O que é o Reino do Arco-Íris? O que é o Reino do Arco-Íris? O Reino do Arco-Íris? Feliz Dia dos Avós! 26 de Julho às 17h30 No Canal Banda! O que será? O que será? Data tempo para passear? Isto é um espetáculo! Aquece as férias com pura diversão! Que boa ideia! E reúne a família junto do mar! Ou vocês estão a gozar ou o quê? É isso mesmo! Em Julho celebramos o verão! Aqui vamos nós! Uau! Deve ser o máximo! Esse é o espírito! O canal Banda é fixe! Olá Barbie! Nos fins de semana de verão, vais cantar, dançar e viver enormes aventuras! Vocês sabem que as férias deviam ser para descansar? Não necessariamente! O quê? Daquelas que só são possíveis com a tua amiga Barbie! O que será? Eu sabia que vocês iam gostar! Cinema Panda com a Barbie! Aos sábados e domingos às 11h! No Canal Panda! Super Monstrinhos! Os Super Monstrinhos sabem divertir-se como ninguém! Quem corre por gosto não cansa! Sabes qual é o seu segredo? São os meus ingredientes secretos! Juntar o poder da Super Amizade com uma pitada monstruosamente mágica de imaginação! Enfim! Super Monstrinhos! Segunda à sexta às 15h no Canal Panda! É dia dos jogos na Casa de Bonecas! Vamos! A Casa de Bonecas da Gabi é uma animação! Deixem-me confirmar se está cá toda a gente! Histórias, jogos, música! A festa é aqui! Festa de papitas! Este é o dia mais fantástico de sempre! A Casa de Bonecas da Gabi! Segunda à sexta às 19h30! No Canal Panda! No Canal Panda! No Canal Panda! No Canal Panda! Tadá! Pujado! Novos desafios por resolver? Já sabem a quem ligar! Somos os Super Wings! São os amigos perfeitos para esta missão! Os heróis mais velozes por terra! Mar e ar! Oh, olha aí! Ali! Parece que o nosso trabalho aqui está feito! Super Wings! Novos episódios! Segunda à sexta às 20h! No Canal Panda! Oh, olha aí! Tande a vocês! Neste agenda querida! Tantas felicidades! Tantas felicidades! Tantas felicidades! Tantas felicidades! Tantas felicidades! Tantas felicidades! Eles são o grupo mais amido da estrada Vocês são os meus amigos mais fixos, certo? Sim, estamos todos Sim, vamos Rikizu, segunda a sexta às 18 horas No canal Panda Canal Panda é fixa Vera e o reino do arco-íris A seguir no canal Panda É, pera, vai